Foi com lágrimas nos olhos que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei, em cada amor, em cada olhar Eu vejo você, você é tudo em minha vida É meu ponto de partida, sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu De como abri o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração, abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Estou pedindo pra você voltar Madrugada Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O claro da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir no meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro Sinta por dentro Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir no meu corpo O meu corpo Que está em chamas Vem me amar Vem me amar Vem me amar Me amar Me amar Me amar Vem 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 me amar E o amor A solidão é acabar comigo Se quem andou Voltar Se você quiser me dar um castigo É chegar no amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Minha e minha Minha e minha Minha e minha Meus amores Minha e minha Meu amor Minha e minha Meu amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Naqueles que matam Naqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Tanta dor Tanta dor Se inscreva no canal. Pode estar aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Milhados de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Viver o peito O verdadeiro amor Sei em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar De outros corações De outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir um peito O verdadeiro amor Quero ter um novo dia Tudo é monotonia Tudo é monotonia Tudo é monotonia Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas deste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Ir juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Em um hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele dia Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Bambinho, arnaíra Comida de bebeira Comidinha, mineira É um tremão demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Pra dar Uma corridinha boa Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É um negócio da China É um negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Uhul! Será que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o pão E não tenho tostão Nena que eu não posso dar O anão de brilhante que te faz olhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um cobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul! Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul! 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 A pena que eu não posso mudar O anão de brilhante que te faz olhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um cobredão Uhul! Uhul! Mas se você quiser ganhar um grande amor Eu vivo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e esforçar bastante Pra ficar na altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul! Uhul! Mas hoje só posso te dar O meu coração Uhul! Uhul! Mas hoje só posso te dar O quê? O amor é lindo! Amoro! Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Uhul! 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 Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim A manhã tão distante Tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Uhul! Uhul! Desse olhar tão verde Que tanto seduz Uhul! Uhul! Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Que tanto seduz Não sinto se olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Uhul! 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 É isso aí! Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dou um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, 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 saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela se ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Ainda não se lembrar Não se lembrar Eu não sei se eu fosse um empresário Eu não sei se eu fosse um empresário Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida De mim Depois se quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar E te amo Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida De mim É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida De mim É você que eu quero É você que eu quero Comigo na cama E acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar E te amo Eu sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Olha só Se você quiser se quer me beija Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais De porquê Se você quiser me beija agora Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu NUNCA MAIS MOographic Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Tentei e me proíbe De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E me machucar E nunca mais vai dar Parece que me machucar Parece estar vindo alguém E me machucar 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 Que prazer Que prazer ter estado com vocês Essa noite Que maravilha Boa diversão pra vocês Nessa festa junina Maravilhosa Daqui a pouco Eu vou estar com vocês aí Vou tomar aquele quietão Né? Falar de amor sempre Obrigado lugarinhos Todos vocês Espero que vocês tenham Uma ótima semana Vou começar Daqui a pouco Né? Importante estar Sadio, feliz Todo mundo Né? O resto Corre atrás Com certeza Obrigado Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Eu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Até o inferido Mas é a banda da B7 Me acompanha sempre Todos os gás de Rubens No mundo afora E dão tudo de si Para que o show seja lindo Pois eles adoram o que fazem E por isso fazem E da vez melhor Aqui no Contrabaixo Ele não encontra nada Meu amigo Silô E lá em cima do bode Dos lindos marxos Tirando o músico Traz todos os sons maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na batera Tocando firme Como sempre E no risco Olha que a gente canta Outra fera Tocando muito Meu amigo Marquinhos Esse Toca de tudo Você já viu Flauta Teclado Saque Sanfona O que mais Até pandeiro o cara toca Meu amigo Wilson Lá em cima do bode Duas princesas Cantam muito Maravilhos Lá de cá Minha amiga Priscila Lisboa E a Elana e Cristina Vocês já viram cantando E dando show particular Com a sua guitarra Sempre aqui O maestro Meu amigo Roger Roger Borin E aqui Eu Muito obrigado a todos vocês Boas festas Tchau Esperar Esperar o camarim Que as pessoas Diga-lhe os produtos Vai ter autógrafo Tirar foto e tal Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar, por isso eu vou voar, 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 a meu inimigo só pra te amar, 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 fazer desse amor meu mundo e sonhar. É isso aí galera, conforme o combinado, o pessoal que adquiriu os produtos com a Mari aí tem a pulseira. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo. Amor, eu sou feliz contigo. Amor, eu fico o tempo todo aqui, pensando e vivendo pra você. Amor, eu quero que a vida seja tão longa pra gente ser feliz mais tempo. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo. Amor, eu quero ter você pra sempre comigo, sorrindo feliz. Amor, eu sou feliz contigo. Amor, eu sou feliz contigo. E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Quero te dizer baixinho Com tudo o que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite De você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afastar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Eu vou me afastar Do seu coração E quando essa chance Eu vou me afastar Eu vou me afastar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar Pretendo abandonar Eu vou me afastar 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 Não importam sem Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma noção Que os quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vivo ando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver uma estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Que há tanto tempo eu espero, amor Com o nó na garganta Sei que foi embora dizendo Me adora, mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim É que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Tive pera do teu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela baixou Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como flor a seca Faziam Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela apareceu Nessa antes Quando ela ficava Eu nunca te amei Ainda Eu nunca te amei Amém. 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 Amém.